Olá minha amiga buscadora, meu amigo buscador. Convido você a uma reflexão sobre um dos princípios mais fascinantes da existência humana. A manifestação consciente. O poder de cocriar a realidade em parceria com o universo. Por séculos, a humanidade buscou compreender os mistérios da criação. Desvendar os segredos por trás da materialização dos sonhos. As chamadas leis do destino. E ao longo dessa jornada descobrimos que não somos meros observadores passivos da realidade. Mas sim participantes ativos. Cocriadores do nosso próprio destino. A manifestação consciente é um processo de alinhamento. Um diálogo harmonioso entre a nossa energia interior. Nossos pensamentos, emoções, crenças. E a energia infinita do universo. É como uma dança cósmica. Em que nossos desejos se encontram com as infinitas possibilidades que o universo oferece. Imagine que você possui um jardim interior. Repleto de sementes de sonhos e aspirações. Cada pensamento positivo. Cada pensamento positivo. Cada emoção levada. Cada crença empoderadora. É como uma gota de água que nutre essas sementes. ajudando-as a germinar e florescer. E o universo, em sua infinita generosidade, atua como o sol que banha esse jardim com sua luz e calor. Fornecendo a energia vital para que os seus sonhos se transformem em realidade. Mas para que essa cocriação seja harmoniosa e fluida, é preciso compreender os princípios que regem essa dança cósmica. É preciso aprender a sintonizar a nossa frequência interior com a frequência da abundância, da prosperidade, da realização. Convido você a se tornar um cocriador consciente da sua própria realidade. A observar seus pensamentos e emoções. A nutrir crenças empoderadoras. A agir em alinhamento com seus sonhos. Lembre-se, você tem o poder de escolher a música que irá tocar no seu jardim interior. A melodia que irá atrair as experiências que você deseja viver. Confie no processo, minha amiga, meu amigo. O universo está sempre conspirando a seu favor. Pronto para te auxiliar na manifestação dos seus sonhos mais belos. E você, já experimentou o poder da cocriação em sua vida? Compartilhe suas experiências nos comentários. E se você gostou desse vídeo e quer continuar recebendo conteúdo inspirador como este, lembre-se de se inscrever no canal e ativar as notificações. Ah, e se você sente que precisa de um apoio extra nessa jornada de autoconhecimento e transformação, saiba que estou aqui para te ajudar. Confira na descrição deste vídeo como entrar em contato comigo pelo WhatsApp. Teria o maior prazer em te acompanhar nessa jornada. Um dia sensacional para você e até a próxima oportunidade. Gostou desse vídeo? Segue e compartilhe. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho